bom dia meus amigos tudo bem com vocês espero que sim né é tô aqui mais uma vez tô bem satisfeito alego graças a Deus gente tem novidade para vocês hoje gente vocês não acreditam né é daqui a pouco vou mostrar aí para vocês né é a recuperação né é da Bacurinha né que teve o acidentinho né que tem quebrar os quatro da da Bacurinha né que assistir o outro vídeo aí sabe o que que eu tô falando e você que não assistiu outro vídeo né você pode dar uma olhadinha aí né que você vai ver né e hoje graças a Deus gente é ontem ela começou a se levantar foi ontem né mas não deu para mim filmar para vocês mas hoje já tava fazer aquela limpeza né lá onde ela tá né e graças a Deus hoje ela tá bem bem melhor né se recuperando bem está rápido né fica em pé né tá pensando lá eu não consegue ficar muito tempo em pé né e ainda é muito dolorido né os quatro delas perna ainda tá fraca mas espera que mais logo ela vai estar junto com os outros irmão dela né de Bacurinzinho é isso aí gente muito obrigado viu e vamos pro vídeo gente não esqueça de deixar o seu comentário seu joinha deixar o seu joinha tá bom é bom é muito importante que o nosso canal beleza fica todos com Deus agora o vídeo e olha aí gente que desabezas aí ó a gente já tá começando a se levantar né ó ó começando a andar não tá ainda bem pulmada não né amigos mas ó importante é isso aí né ó já tá bem recuperado né ainda tá meia melhor pra cozinha ainda né ela tá um pouco meia fraca ainda não consegue ainda se equilibrar direito mas pela vista que a bichinha tava né se arrastando né já tá ficando em pé ó conseguindo andar né cansou ela não aguenta ficar muito tempo em pé né mas graças a Deus tá se recuperando e eu vou fazer aqui a limpeza gente é o modelo aqui gente aqui é um quartozinho aqui no caso mesmo a gente não não usa essa parte aqui né a gente não usa essa parte aí eu resolvi colocar ela aqui gente e naquele estilozinho aquele chiqueiro lá fora a bichinha tava se arranhando todo dia né ela tava se arranhando tava se arranhando a bichinha né tava se ferindo né tava se ferindo aí eu resolvi resolvi trazer ela pra cá né resolvi trazer pra cá que é um o que é um pouco liso né um pouco liso aí ela não se fere né ela tava se ferindo que lá o chiqueiro lá de não é instrumentado né aí eu trouxe pra cá gente aí agora eu vou fazer aqui a limpeza fazer aqui a limpeza eu vou fazer aqui né ela vai tirar aqui e vou lavar né e eu vou mostrando aí para vocês vou ajeitar aqui a comida dela tá né que ela tá com fome né bolota a bolotinha né graças a Deus também está esperando já dei a segunda dose né o remédio para ela e a vacina né aço de formatório e o rapaz tô passando também um óleozinho né tá tipo como se fosse uma caixa um óleozinho aí como se fosse uma tarde a gente coloca no nela né aí é e agora eu vou varrer gente aqui para tirar de bolsa aqui né e jogar uma água assim né E aí E aí Essa é a imagem aí amigos Se não ficar muito boa Vocês me desculpem Que eu estou Segurando Segurando a vassoura Com a mão aqui E a outra aqui na esquerda gravando Colocar aqui o sabãozinho Para desinfetar A urina dela Passa Passa para ali É gente Lavar aqui Para ficar limpinho Para a bichinha não pegar Bactéria E aí Um, 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 um Um, um Um, 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 um Um, 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 um Porque a água. Graças a Deus, né, gente? Ela já está se recuperando. Ela está conseguindo pintar em pé, né? Ela não demora muito, né? Em pé. E as pernas ainda estão meio fracas, né? Mas, com certeza, há uma semana ela já está andando direitinho, né? Com certeza. Aí, quando eu vou soltar ela, ela não consegue ainda esquivar direito, né? Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. Graças a Deus, você está se recuperando bem, né? Você está recuperando bem a molinha. A molinha. Ela cansa, gente. Ela não consegue ficar um tempo em pé, né? Mas, graças a Deus, é isso aí, gente. Né? Está se recuperando bem. Estou pensando que ela não ia nem se recuperar, né? Fazer uma pancada. Quarto meio-vindo. Só se arrastar na bichinha. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Da recuperação. Da recuperação aí da vacurinha, né? Graças a Deus, está se recuperando bem. Já está dando resultado. Vocês estão vendo aí o resultado aí, né? Estou aqui cuidando dela bem. Dando os medicamentos dela, né? Para ela poder vir mais logo. Estar junto com os outros irmãos dela, né? Os pacorrentes. É isso aí. Muito obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.